Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é Deus com a H e prepara a pipoca pro vídeo de hoje que tá sensacional. Mais um vídeo no qual eu resumo pra vocês aqui os acontecimentos que aconteceram no mundo da fama e no mundo do Big Brother Brasil e trago pra vocês. Inclusive, hoje adianta que pra quem ama Big Brother Brasil, hoje é só sobre Big Brother Brasil. Porque teve muita coisa pra gente conversar sobre. E hoje, né, gente, foi a entrada da Carla Dias, no qual eu postei pra vocês nas minhas redes sociais, que se vocês não me acompanham, tá aqui na descrição do vídeo. Meu canal e meu TikTok pra você ir lá me acompanhar. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, deixa o like nesse vídeo que é extremamente importante. E também comenta aí, gente, o que você achou do Big Brother, o que você achou da entrada da Carla Dias. E comenta aí o que você quiser, que eu sempre tô lendo os comentários de vocês e respondendo. Não esquece de ativar o sininho de notificações pra você receber notificações de sempre que sair vídeo novo. Afinal, isso é muito importante. Então, se você já fez tudo isso, bora começar o vídeo hoje que tá sensacional. Bom, vamos começar falando, então, sobre a entrada da Carla Dias na casa. Bom, o horário ontem foi divulgado às nove da manhã. Todo mundo tava putaço, assim, com o BBB, porque teria que acordar cedo pra assistir a entrada da Carla Dias na casa. E aí o BBB repensou, né, na verdade o Boninho repensou, viu sobre a festa, que ia deixar os participantes descansarem um pouco após a festa pra ela entrar. E aí mudaram o horário para meio-dia, onde todo mundo amou, porque quem trabalha tem horário de almoço e quem não trabalha pode acordar um pouquinho mais tarde pra poder ver a entrada dela, que inclusive eu assisti, assim, gente, que entrada. Basicamente, ela tinha sonhado um dia antes, né, da produção falar pra ela que ela iria entrar no outro dia. Ela tinha sonhado que ela iria entrar de dummy na casa, que basicamente todos os dummies se abriam e ela estava ali. E eu não sei se a produção falou pra ela o que era pra ela fazer, ou se ela bolou todo aquele plano que ela fez na cabeça dela. Porque pra quem quiser assistir como ela entrou na casa, eu fiz uma live lá no meu Instagram, que é só você ir aqui na descrição do vídeo, que você vai direto pra lá, e aí você vai conferir a live. Tá no IGTV e você vai conseguir assistir. Basicamente, a produção entregou pra ela a roupa de dummy, ela surtou quando ela viu a roupa de dummy, deu a pira na Carla Dias. E aí, beleza, deu a roupa de dummy, e aí logo após que ela estava vestida, mandaram ela para os estúdios do Big Brother Brasil, que era um pouquinho longe dali, então ela demorou um tempinho pra chegar até lá. Que inclusive a produção, gente, tinha dado um café sensacional pra Carla Dias antes de divulgarem, antes de darem a roupa pra ela, e ela não comeu nada. Todo mundo, inclusive, ficou comentando com isso, o café é maravilhoso lá pra Carla Dias, e ela não comeu nada. Mas eu entendo ela também, porque ela estava nervosa, então consequentemente ela não iria conseguir comer nada. E se comesse, ela era capaz até de voltar, então foi bom que ela não comeu nada. E aí, beleza, ela foi até os estúdios do Big Brother Brasil e entrou pela porta de saída. Então ela saiu pela porta lá e entrou pela mesma porta. Aí ela entrou vestida de dummy, e obviamente todos os participantes estavam dormindo. Afinal, né, dia de festa, e ficaram acordado até tarde, estavam dormindo. E ela foi na porta dos quartos, meu anjo, e bateu, entrou, acendeu a luz. E aí, ela não falava nada, ela só fazia pra eles irem para a área ali da piscina, nos dois quartos, no cordel e no outro, que eu não sei o nome, e afins. Ela só falava pra eles irem pra área da piscina. E todos eles obedeciam e tudo mais. Um dos que não obedeceu quase, eu sei que a Carla Dias ficou putada, foi Fiuk e Projota, que continuaram ali no quarto e deram o dane-se pro dummy. Mas ela foi lá, acordou eles e todos eles foram. Ela fez até um negocinho assim no ouvido, pra ela fingir que era a produção que tava falando com ela, não sei o quê. Aí ela foi até o Big Fone, fingi que tava atendendo o Big Fone. E aí, quando ela tava voltando, ela começa a atirar e foi aquele surto que o antigo grupo G3, que agora é G3, só que de outra forma, né? Que é Carla, Projota, Sarah, Projota e Gilberto, ficaram assim, sentados, gente. A pressão desceu tanto que não conseguiram nem levantar de pé. Pra vocês terem noção. Obviamente que eles já sabem que eles falaram mal da Carla Dias, super que ela assistiu isso. Agora eles não sabem que ela só assistiu umas partes, né? Então a maioria deles estão se queimando meio que à toa ali, achando que ela assistiu tudo, sendo que a Carla Dias assistiu só uma parte de cada coisa que eles falaram. Inclusive a conversa do Arthur com o Projota falando mal dela, ela não conseguiu assistir porque ela tava dormindo, vocês acreditam? Mas aí, ela entrando na casa, a gente não sabe se é plano ou não, ela fala e pede pro Arthur ficar com ela durante o episódio inteiro, o programa inteiro, como se eles fossem namorados. E o Arthur aceita, obviamente, já viu que a barra dele tá limpa, que ela não assistiu a parte que ele tava falando mal dela. Então, basicamente, ele meio que aceita ali. Carla Dias, né, dá um negócio do decepcionado no Brasil inteiro. Porque o Brasil inteiro ficou decepcionado com essa cena. Mas a gente pode entender como uma estratégia de jogo de se aproximar do Arthur pra derrubar ele. Vamos saber, não vamos saber, né? Obviamente que a entrada de Carla Dias iria desestabilizar totalmente o Big Brother Brasil, né? Todos os participantes que eram contra ela. Então, basicamente, Gil e Sara se encontraram conversando com muito medo da rejeição que podem estar sofrendo aqui fora. E até com medo mesmo da Carla Dias por ter ouvido eles terem falado tudo. Vou ler aqui algumas das coisas que o Gilberto falou. Mas antes disso, os dois choraram na academia com medo, muito medo de saírem e da rejeição do público aqui fora. Afinal, a gente sabe que a Sara era uma das mais fortes e agora é uma das menos fortes no programa. Que com certeza, se for com um paredão ali perigoso com Carla Dias e Juliette, obviamente, Sara sai porque tá bem perigoso pro lado dela. Ela já bateu 8 milhões no Instagram três vezes. Vocês têm noção? Três vezes bateu 8 milhões de tanto que ela desceu e subiu o seguidor? Uma das cenas que Carla assistiu lá foi do negócio do Gilberto falando da... Nossa, gente, se eu gaguejo aqui pro YouTube, eu falo perfeitamente pros outros aplicativos. Aí que pro YouTube eu gaguejo. Uma das partes que a Carla Dias assistiu foi do Gil falando da Juliette. Que ele fala que a Juliette só se aproximou da Viih Tube pra conseguir fama por causa do engajamento que a Viih Tube tem. Então que ela era falsa e só se aproximou dela por causa disso. Ele fala, ele fica defendendo todos os famosos da casa, isso todo mundo observa. Ele defende todos os famosos, ele sempre tenta armar um show. Inclusive, ele teve uma conversa com a Carla Dias ali, que tava a Sara do lado. E aí ele tenta armar meio que um show ali pra Carla Dias também. Porque o Gilberto tem dessa, né, gente? Qualquer conversinha, ele tá batendo palma, tá querendo armar o show. E o Brasil já tá meio que com ranço disso. A Carla Dias falou que o que ele falou pra ela foi algo assim, tipo, totalmente desumano. Algo assim, que deixou ela muito magoada. E ele fica putasso falando que não falou nada dela, que o que era desumano. E começa todo aquele showzinho que a gente já conhece, que o Gilberto faz. Ah, e ele falou também que a Juliette se autopromove, né? Que ela se autopromove em cima dele. E obviamente que não, né, gente? Gilberto hoje em dia não tá nem perto da ganhadora Juliette. Que a gente já sabe que o ganhador vai ficar na final. Com certeza não tem como derrubar a Juliette. Até agora ela não se derrubou sozinha de nenhum jeito. Então assim, Juliette, impossível não ganhar este BBB. E ele também fala que votaria nela batendo no peito. No caso, na Juliette e na Carla Dias. E que ele não tá nem aí e tudo mais. E aí isso fez nós pensar, né, gente? Assim como Carla Dias também. De Gilberto é mesmo. Quem a gente observava dentro da casa. Que todo mundo idolatrava, gente. O Bairro tá se mostrando, se perdeu no personagem. Tá se mostrando aí, né? Um talvez cara roncar. Não tão ao nível, mas... Enfim, né? Sarah e Viih Tube também perdem milhões. Pedem, assim, milhões de perdão pra Carla Dias. Agora, por que nem a Carla Dias mesmo entende? A Viih Tube chegou até a conversar com a Juliette. Pra pedir desculpa pra Juliette. Falando que a Viih Tube tava errada. Que ela sabia que tava subestimando a Juliette. Porque, obviamente, ela sabia que a Carla Dias assistiu. A Viih Tube falando mal da Juliette pros participantes. E iria contar pra Juliette. Então a própria Viih Tube já fez isso pela Carla Dias. Pra que a Juliette já soubesse isso. Só que na versão da Viih Tube. Entendeu? Então é meio que ele tava ali tentando burlar, assim. O negócio da Carla Dias e contar as coisas. Projota também é outro que tá, assim, super perdendo perdão pra Carla Dias. Até abraçou ela hoje. Falou que ficou muito feliz com a volta dela. Obviamente, bem falso, né? Afinal, lá no placarzinho dela. No quarto secreto. Tava fojinho do Projota, assim, com um falso bem grande lá. Porque, realmente, é isso que ele é dentro do programa. E não tem nem... Confesso que quando o Projota entrou, gente. Tinha até um pouquinho de vergonha de falar isso. Quando o Projota entrou, eu pensei... Nossa, fado sensato. Gostei. Amei Projota na área. Assim como o Karol Conká. Hoje em dia, ó... E vamos falar de uma coisa aleatória. O que aconteceu, que eu não tô entendendo. É nada e gostaria de também entender. Carlos Bolsonaro processa Bruna Marquezine e Felipe Neto por simplesmente falarem mal do presidente. Coisa que o Brasil inteiro faz. Então, ele vai processar todo mundo do Brasil. Me parece que ele processou os dois por estarem difamando no Twitter e nas redes sociais coisas sobre o presidente. Gente, não faz muito sentido isso. Eu sei, eu também não. Mas vou ler aqui um pouquinho pra vocês do que o Felipe Neto postou. Sem entender nada. Mas, pelo que parece, Carlos Bolsonaro processou os dois por simplesmente não gostarem do presidente e falarem mal dele. Então, vamos se preparar porque daqui a pouco vai chegar no teu e-mail o Carlos Bolsonaro te processando também. Inclusive, enfim. Vai chegar o meu, inclusive. Porque no Twitter. Enfim. E hoje levantaram a hashtag saudade Carol e Lumena, gente. Sim, levantaram a hashtag. É meio confuso esse público da internet. É meio confuso. Mas, pelo que entendi da hashtag, levantaram porque parece que a casa tá sem sal, sem açúcar, sem as duas. Parece que o povo quer treta, não tá vendo mais treta. E postaram a hashtag volta Carol e Lumena falando pro BBB recolocar ela no nosso programa pra ter conteúdo. Pra eles pagarem per preview pra assistir as duas brigando, tretando e falando mais dentro da casa. Mas, assim, eu confesso que eu tô surpreso porque o público tava volta, 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 volta. Carol e Lumena tirou ela com o maior número de rejeição e agora tá pedindo pra mulher voltar. Lumena, gente. Até dar um pouquinho de aceitado. É porque ela vem assim, ó. Ela vem assim, ó. Ela entra no programa assim, ó. Vai na porta assim. Mas, Carol e Lumena, gente. Confesso que eu tô, assim, surpreso com a internet. É cada coisa mesmo que acontece que eu fico assim de cara. Mas, enfim, foi esse o vídeo de hoje. Foi essas notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo que eu postei o vídeo da Carla Diaz entrando e tudo que vocês ouviram aqui tá tudo postado lá. E também não esquece de ativar as notificações pra vocês receber notificações de quando tem vídeo novo. Se inscrever no canal se você não for inscrito e deixar o seu like. Até o próximo vídeo aqui no canal. E comenta o que você achou da entrada Carla Diaz. Se você achou maravilhosa ou não. Porque eu achei maravilhosa. Enfim, tchau.